Hoje eu vou ler dois poemas de André Neves que estão aqui nesse livro, Obrigado, publicado pela editora Pulo do Gato, em 2020. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura UBR, e se você gosta de poesia, todos os domingos eu tô por aqui lendo um poema ou dois, então aproveita, curte esse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. Bora lá? Se cora cozinhasse vida com palavras, um cheiro doce e terno de especiarias escreveria no papel da mesa. Receita de curar feridas. Adicione a larga caminhada uma cabucla velha, uma lavadeira, uma doceira de mão cheia, uma mulher vivida, menina e infância. Deixe marinar os pensamentos, asse com jeitinho e espere esfriar até cicatrizar todos os ingredientes da memória. Se Paulo fosse um verso, seria aquilo que é junto com outros no todo que é. Ele meio, ele dentro, ele quase, ser e sentir. Palavras. Razão inteira e meia. Escrever. Tem que saber por quê?